A semana santa começou na segunda-feira e os comerciantes de todos os setores prepararam o estoque para expor os produtos tradicionais, que são mais procurados nessa época. Além dos ovos de páscoa e chocolates em geral que são vendidos para páscoa, os diversos tipos de peixes são as atrações. Tudo isso respeitando as tradições religiosas que não permitem consumir carne vermelha. Como é que está o preço do peixe hoje que está só barrada? É de 16. Qual o peixe? É o bague. O preço está mais em conta esse ano do que ano passado? Como é que está a questão? Pelas coisas que estão hoje, que a infração está subindo direto, está bom em conta. Por que o consumidor está reagindo a esses preços? Como é que o consumidor está reagindo aos preços? Ele está reagindo, ele é recrão, mas é uma coisa que não tem jeito, porque a gente não pode dar jeito, né? A infração sempre vem subindo, né? E a procura maior sempre é pelo peixe. É, pelo peixe. Por que o senhor está vendendo hoje tanto aqui? Eu estou vendendo massa lavada, puba, e coco babassu, e massa da macaxeira, do assentamento Pai Trindade. Bom, esses produtos o pessoal compra para fazer o que deles? Fazer bolo por a Semana Santa. É porque é durante a Semana Santa que nós estamos vendendo só massa. Como é que está os preços aí? Cinco reais, valor de cinco reais o produto. Cinco reais o quilo da massa? E o coco babassu, dois reais o quilo. O preço está atrativo? Como é que os clientes estão reagindo ao preço? Não, está no limite bom. O preço está beleza demais. Ninguém reclama? Não, não reclama não. O que você vende hoje tanto aqui? Macaxeira, massa de macaxeira e massa puba. Como é que estão os preços hoje? Cinco e oito. E como é que o cliente está reagindo ao preço? Estão achando bom, estão achando caro? Como é que está? Estão achando caro. Estão achando caro? Não. Mesmo assim estão comprando ou só olhando? Uns compram, outros não. Em faixa em grande a feira livre e montada todos os anos na Avenida São Raimundo, é um dos grandes referenciais de abastecimento na região e atrai milhares de pessoas. Por lá, pode-se encontrar uma grande variedade de produtos típicos da Semana Santa. Eu vim procurar aqui as coisas para a gente comprar, mas está muito caro, hein? Achando o preço caro, o preço dos produtos? Está, o preço dos produtos está muito caro. Qual é o produto que você sempre mais procura nesse período? É peixe, camarões, tomate, verdura, todo tipo de... E você veio de onde comprar? São Joaquim da Rampa. Apesar da grande movimentação de pessoas, alguns vendedores reclamam das vendas. A parte por hora está fraca. Vai melhorar só amanhã. Amanhã fica mais melhor. O pessoal ainda não saiu de casa tanto assim? Não, deixa só para amanhã porque o dinheiro é pouco. Enquanto uns reclamam, outros comemoram, como é o caso de Francisco. A venda está ótima, diz ele. A venda está ótima, muito boa a venda. Hoje você fica aqui, então aqui hoje fica até quando? Geralmente a gente depende da venda, né? Esse ano a venda está melhor. A gente, amanhã, acho que já saiu toda a mercadoria que a gente tem. Amanhã também o movimento deve ser muito grande, a venda também, né? Amanhã e quarta-feira, todo mundo vindo comprar? É, geralmente, porque a venda de hoje vem muita gente do interior e a da manhã é da sede, né? Dos pessoal daqui mesmo da cidade. Neste período, a procura pelo peixe fresco não congelado cresce em média 40%, principalmente na sexta-feira santa. Há também quem prefere o peixe salgado. Porém, o peixe congelado ainda ganha preferência do consumidor, pelo fato de poder armazená-lo por mais tempo e possuir um amplo sortimento disponível. E a maioria dos consumidores, quando saem de casa, já sabem o que vão procurar. O que você achou dos preços? Rapaz, não está muito caro não. É uma passada mais cara. O preço está atrativo esse ano? Não, a pescadinha dessa é 20 reais, né? Bairro de 16, 15, 12 é o normal, né? Ainda está conferindo os preços para depois levar para cá? Exatamente, caro, é só o melhor, né? Porque comigo não importa a preço, importa que seja bom. O azeite também aparece como um dos produtos mais procurados, bem como as variadas massas para o preparo do tradicional bolo da quarta-feira.